Amar sobre Ele o seu amor, derramar o seu amor A família será abençoada, o teu Senhor vai derramar o seu amor A família será abençoada, o teu Senhor vai derramar o seu amor Derramar Senhor, derramar Senhor, derramar sobre Ele o seu amor Derramar Senhor, derramar Senhor, derramar sobre Ele o seu amor Muitos por você, nessa data querida, muita felicidade Muitos anos de vida, cada vez pra você, nessa data querida Muitos anos de vida, é trigo, é trigo, é trigo, é trigo, é trigo É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora